Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo fazendo um vídeo bacana para vocês, mais um conteúdo legal aí Hoje eu vou mostrar para vocês a nossa criação de porcos É, a galera aí perguntou, mandou nos comentários aí como é que estavam as nossas porcas As porcas que a gente já tinha comprado, as primeiras que a gente tinha comprado E hoje eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que está o procedimento aqui Como é que está o andamento das coisas aqui com as nossas porcadas aqui Para vocês verem como é que está legal, como é que está bacana, como é que a gente está tratando Deixa lá no comentário alguma dúvida com relação aos porcos Algum questionamento aí, alguma informação bacana para nós aí, para nós ajudar também aqui Porque a gente não era criador de porcos, a gente iniciou nesse ramo Eu acredito que a gente está indo bem nessa criação de porcos aí Está rendendo, está bacana Mas sempre é bom o comentário de vocês, participação de vocês aí no nosso canal Se você cria porcos aí também, deixa no comentário aí para a gente ver A gente sempre está visualizando os comentários aí Galera, de antemão aí, para quem não sou inscrito no nosso canal Se inscreva, gostou do vídeo Aperta o dedão aí, dá aquele like para dar aquela força para o nosso trabalho Ativa a notificação aí para você receber, sempre está recebendo aí Notificações de vídeos novos nossos, beleza galera? Vou mostrar aqui para vocês aí, para vocês verem como é que está as porquinhas Galera, mandar um abraço aí também lá para a galera do Piauí Que sempre está vendo o nosso canal, a galera lá de Tocantins também Sempre acompanhando o nosso trabalho, Minas Gerais em peso Graças a Deus aí, o nosso canal Produto Rural Está atingindo quase todos os estados do Brasil aí Todos deixando comentários, sempre mandando um joinha aqui para a galera Galera que deixa o nome lá, eu sempre lembro aqui Quando não lembro, passa outro vídeo Eu já mando um abraço para vocês Que eu sempre deixo salvo aqui no meu celular, beleza? Eu vou mostrar para vocês as porcas aqui, para vocês verem como é que está Olha aí, essa porca aqui foi uma das últimas compras nossas aí A gente comprou ela, essa porca está enxertada Acredito que ela deve estar enxertada aí de uns 35, 40 dias Para vocês verem que porca saudável, saúde dessa porca Estava dando uma lavada aqui no xiqueiro agora, trocando a água Sempre é bom estar enxertada, sempre é bom estar com o xiqueiro limpinho, né? Então está aí a porcona Essa aqui é uma porca piau, né? 4 pernil Olha para você ver que tamanho de porca, que porca bonita Daqui uns dias vamos ter uns leitãozinhos aí para fazer um vídeo bacana para o canal, galera Para vocês que acompanham o nosso trabalho Agora eu vou mostrar para vocês a porca piau Aquela porcona piau lá é a que a gente comprou parida Ela estava com 8 leitões A gente vendeu alguns leitões dela, tem alguns aqui ainda A gente desmamou ela E está aí a bichona, olha para vocês verem que porca saudável Ela estava iniciando a bicheira ali no pé do rabo Eu já curei ela, acabei de curar ela agora Bati um cidental Ficou zerado, não tinha bicho, né? Então fica mais fácil de curar Mas sempre tem que estar de olho com aquela região ali É uma região que ela sempre está molhada, né? Então tem que estar de olho sempre Para cuidar, para não dar bicheira, né? Essa aqui é a outra porquinha que a gente comprou Leitoinha Olha o tamanho que já está a porquinha Saudável, uma porquinha saúde, né? Com a saúde Eu sou o famoso caipirão, né? Aí vocês vejam Esses são uns porquinhos de qualidade É uns porcos bacanas, né? A gente vai misturar agora o casco de burro lá, né? Vamos trazer o casalzinho que a gente comprou lá de casco de burro Pô aqui Deixar o porquinho no ponto aí para enxertar Quando estiver no ponto mesmo A gente vai deixar enxertar essas porcas nossas aí Que é um porco de qualidade também Um porco bom juntando com as porcas Graúdo dessas, umas porcas boas Vai dar um leitão bom Galera, o nosso trato aqui A galera sempre pergunta O que a gente dá de ração aí Para os animais, para os nossos porcos Vou te mostrar para vocês aqui, ó Isso aqui é soro A gente dá soro com milho moído Muita gente fala que farelo de arroz também é muito bom Mas aqui na nossa cidade é muito difícil encontrar, viu? Então a gente dá milho moído com soro É um trato barato Porque um soro aqui Na minha cidade aqui Um galão de soro A gente compra ele aí por 3 reais Um galão de 50 litros, né? Eu aqui gasto média de 150 litros por semana aí Com esses porcos aqui Então fica barato Não fica caro E você pode diminuir menos a ração E dar mais soro, né? Lembrando, galera Muita gente questiona, fala que não é bom Dar soro para leitão Eu fui dar uma estudada Para ver se realmente era isso Que fazia mal mesmo Para dar soro para leitão E conversei com os amigos aí de laticínio, né? Os amigos que tem laticínio aqui na cidade E realmente eles falaram Os grandes laticínios Eles geralmente misturam muita química No leite, né? Para coalhar, para fazer o queijo Para fazer a mussarela Então esses leites que tem muita química Geralmente quando dá para leitão Ele não aguenta Não aguenta Começa a dar umas tremedeiras no leitão E ele vem infartar, né? Geralmente muitos leitões morrem desse tipo aí Infartado Esse leçoro que a gente pega É no pequeno laticínio que tem aqui na cidade Então ele não usa química Ele não usa química Para coalhar o queijo dele Para fazer o queijo lá, né? Para fazer a coalha Então ele não usa química Então esse não tem problema Para dar para os leitões Nem tanto que eu dou para os meus leitões aqui Todos tomam assouro tranquilamente Estão crescendo, engordando Os leitãozinhos ficando bacana Falar nisso, os danados que estão passeando por aí Estão fazendo arruaça Porque sabe fazer arruaça, né? Aí está aí a bezerrada Então é isso aí, galera Mais um vídeo bacana dos nossos leitões aí Para vocês verem Eu vou ali filmar de primeira mão Para vocês verem agora O que nós estamos realizando aqui, hein, galera? Logo mais vai ter vídeo novo Vai ter animal novo chegando na propriedade aí É fazendo mais com menos É fazendo render Tirando o que a propriedade tem de bom e de melhor, né? Aproveitando que a gente tem água em abundância aqui Aproveitando que a gente sempre está fazendo um trabalho bacana E aí a gente agora Estamos fazendo um galinheiro aí De primeira mão Ainda não fiz o vídeo dele completo Mas logo mais vou terminar ele, concluir E vocês vão ver Olha aí que espetáculo que está ficando, né? Eu estou ficando até bom para fazer isso, ó Coloquei uma portinha ali Já sentei ela Colocamos tela Colocamos uma cerca de arame de feio para cima Outra embaixo, né? Para armar a terra Depois essa de baixo, galera Eu vou fixar ela com vergalhão A gente corta uns vergalhão aí Mais ou menos uns 30 Eu dobro a ponta dele Finca ele no chão Apoiando o arame Para ficar bem esticadinho Para não entrar bichos aí Para dentro do nosso galinheiro Olha aí, ó Já fiz até uma piscininha para as galinhas Olha aí para vocês verem Galinha vai chegar aqui Importante Vai ter até uma piscininha para elas Já fiz uma piscininha Já estou deixando a água correr nela aqui Para dar uma estabilizada no cimento Depois eu venho com mais uma de mão Para dar uma organizada Mas está aí o nosso novo empreendimento aí Vamos criar umas galinhas caipiras sim, galera Galera que perguntou aí Nos comentários aí Se a gente não criava galinha caipira Até então a gente não criava Mas agora a gente fez um galinheirinho Galinheirinho eu acredito que deve dar uns Uns 15 metros de comprimento Por 8 Ficou num tamanho bacana Porque a gente não tem expectativa de criar muitas galinhas E aqui criar galinha de mais solta Os bichos pegam porque aqui é próxima mata Então geralmente é muito fácil dos bichos pegar Aí fizemos essa galinheirinha aí com tela E vamos produzir agora Vamos tirar uns ovinhos aqui Criar uns franguinhos A gente tem sempre um frango em caipira aí Frango saudável Frango em caipira Saudável, bacana E a gente fazendo mais com menos aí Porque você vai comprar um frango na rua hoje É caro, geralmente é um frango de granja Então esse frango de granja tem muito hormônio Aqui nós vamos criar uns frangão no milho Logo mais eu vou mostrar a primeira remessa A gente já comprou algumas galinhas Falta a gente ir lá buscar as galinhas A gente comprou umas galinhas melhoradas As galinhas boas, gigantes E logo mais Vou filmar para vocês aí A gente soltando essas galinhas Deixa nos comentários o que vocês acharam do nosso galinheirinho Se a gente precisa melhorar Isso ainda está em fase de acabamento Não terminei, não concluí ele Lá embaixo, lá no cantinho A gente vai fazer uma casinha lá Fazer uma casinha bacana Para colocar uns ninhos organizadinhos Vamos fazer uma escadinha para as galinhas subirem no nin Vamos fazer um trem bem organizado Que a gente sempre faz A gente sempre tem uma motivação para tratar dos animais Deixar os animais bem bacanas mesmo Para a gente fazer sempre mais com menos O segredo de um sítio hoje é você tratar bem o animal É você cuidar Cuidando bem do animal você vai ter lucro Com certeza vai ter lucro Fazendo as medidas certas Para nunca dar de mais comida Nunca dar de menos Fazer a quantidade que o animal tem que comer Isso é regrado A gente tem que ter uma medida bacana De quanto o animal vai comer Olha aí o nosso cavalo aqui Aí está o príncipe e o diamante Aí está comendo um Pendurei um feno aqui para ele Também coloca um silo aqui em cima do feno Até destruiu o feno aí O feno para esses bichão Estar dando dois dias aí no máximo, galera E a gente mete feno mesmo Porque nessa época agora Na região do nosso Goiás É um velho moiado aqui Está na seca, né? Então a gente tem que tratar dos animais bem Está aí o príncipe, vocês veem a saúde deles Aqui é saudável, gente Aqui tem procedência Esses cavalos a gente sempre precisar O cavalo já está disponível Porque é um cavalo que está saudável, né? Se o cavalo não estiver saudável Às vezes você precisa na emergência Para fechar um gado rapidinho E você não está com o cavalo ali disponível Porque o cavalo está com algum problema, né? Geralmente algum problema com o cavalo É com relação à saúde Com relação ao trato dele Beleza, galera? Então de primeira mão aí Vocês viram o galinheiro Eu nem ia fazer esse vídeo agora Mas já antecipando aí Para a galera que acompanha nosso trabalho Que sempre pergunta aí Se a gente não vai criar galinha Está aí nosso galinheirinho Logo mais vai ter mais um Mais um empreendimento aqui A gente vai preparar aí para vocês Eu vou filmar depois Mais um outro empreendimento Que a gente vai fazer por aqui E vocês vão acompanhando aí Sempre em primeira mão, galera Mandar aquele abraço para todos vocês aí Deixar aquela fortalecida aí Para a galera que sempre está Acompanhando nosso trabalho Sempre divulgando nosso canal aí E graças a Deus A gente está atingindo aí Níveis altos aí Jamais esperado Eu não acreditava que Ia chegar a esse ponto Que está chegando no meu canal aí Com vários inscritos aí A galera sempre acompanhando mesmo O meu trabalho Graças a Deus Deus nos vem dando essa benção aí E a gente sempre fazendo um vídeo Cada dia mais um vídeo bacana para vocês Então eu vou deixar aqui Aquele forte abraço de coração Para todos vocês que acompanham nosso trabalho aí Aperta no vermelho aí Tchau Obrigado E aí E aí Aperta no vermelho aí